Salve, salve! Família, tudo bem com vocês? Não sei nem se a câmera tá legal Retrovisor estranho, então tá complicado saber se tá legal ou não Galera, como o título tá dizendo, né? Hoje é o fim de um sonho O sonho que foi de ter CBzão aqui Linda, azul, perfeito A moto que eu mais sofri, eu acho que na vida, pra ter Era o sonho mais impossível O maior do que a XJ, se brincar Que na época a gente tinha uma Suzuki S 125 E pra chegar numa 300, epa Era meio complicado Mas esse sonho foi realizado e graças a Deus a gente ficou com ela tudo Hoje, eu não sei se é felizmente ou infelizmente, né? A gente tá indo entregar ela pro novo dono Tá dolorido, tá Bem Sofrido Me desfazer Conseguir Deixar esse amor, né? Deixar esse amor de lado Tá bem complicado, galera Mas é assim mesmo A gente realizou o sonho de ter a XJ em nossa vida, né? Querendo ou não, a gente sabia que ia se desfazer dela um dia Graças a Deus nunca me deu nenhuma dor de cabeça de nada Às vezes nada Só coisas boas Foi só coisa boa Que ela tem De lembrança E de memória Eu senti saudade desse barulho Senti muita saudade dela Ela quase não aparecia no canal Porque ela sempre tava muito parada A gente sempre grava em Tenerife Em CG BIS Na XJ Então Ela sempre tava meio guardada Por ser mais um xodó E a gente então decidiu Vender ela Pra gente investir em nosso futuro E simplesmente a gente ficou só Agora só na saudade, né? A gente vai ficar só na saudade Ela é ano 2012 É um azul escuro, ó Quase preto A gente ama demais A famosa Ronertinha Que é o apelido dela Daqui a pouco a gente vai estar gravando aqui ela pra vocês Pra matar um pouquinho a saudade E pra ficar marcado aí Nas memórias da gente também Na verdade A gente vai parar aqui no shopping Pra resolver uma parte aqui de documentação Onde tudo Acertar umas coisas Aí a gente grava ela pra vocês Tá bom? Eu tô me segurando aqui Pra não chorar, né? É normal Mas eu tenho certeza aí Que o novo dono O Marcelo Vai cuidar dela direitinho Ele é muito cuidadoso Muito atencioso com ela E eu tenho certeza que Eu ainda vou ver ela Totalmente assim Arrumadinha Limpinha Brilhosa Eu tenho certeza Deixa eu pegar aqui o cartão do shopping Pressione o botão Ou insira seu cartão Detire seu cartão E voa os contos Ai, não deu nem pra segurar Deixa eu parar aqui Pra eu gravar ela pra vocês Deixa eu guardar esse cartão No meu bolso Pra poder estacionar aqui Olha aí, galera Como tá lindinha Com 24.463 Olha só o brilho Diga aí Se não tá linda Deixa eu tirar aqui o que eu faço Que eu vou filmar ele direitinho They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that could make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck I'm gonna keep chasing I got all this potential It's deep inside of me But they hate when you're successful Cause they try to be They sit there being judgmental Because you're trying things And they just want you to settle And do the right thing So get a good job Don't slack off Wake up every morning Make a good impression on your boss Don't do anything that I wouldn't do And when you're making money Make sure you don't spend it too soon Fuck that, I'll do what I wanna do I got a different path from everyone And that includes you Who were you to tell me how to live life And these times it feels like nobody's right Yeah So I'ma figure out what else we succeed And then invest all of my time into that and proceed I need whatever the hell could make me happy And I don't think you have a clue What could that be They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that could make sense But I need me to do something that could make me happy And if you're interested in that and interested in it